Neste 20 de julho, às 17 horas, o Congresso em Foco colocará em debate este tema que considero extremamente estratégico e urgente na sociedade brasileira, que é a reforma tributária solidária. Como pensar a progressividade e, de fato, recolher recursos para as políticas públicas universais a partir de quem, de fato, tem recursos. Eu e o professor Eduardo Faniani lá estaremos para debater com vocês. Um abraço.